Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Prolelê veio aqui por um motivo super importante. Eu vou mostrar para vocês o que é um farol das emoções, isso mesmo. Vocês sabem quais são as cores de um farol normal? E vocês sabem também o que cada cor significa? Então, vamos ver. O farol, quando está na cor verde, o que significa? Significa que é para andar, né? Que é para seguir, que está tudo certo. E o amarelo? O amarelo é para prestar atenção, isso mesmo, porque o sinal vai ficar vermelho. E por quê? Porque o vermelho é para parar. É, isso mesmo, o vermelho é para parar. E para aprendermos sobre o farol das emoções, vamos usar as mesmas cores de um farol normal. Como vai funcionar? É muito simples, muito simples. Para as atitudes legais que vocês fizerem, o farol das emoções vai ficar na cor verde. É, e o que isso significa? Significa que é essa atitude que vocês fizeram, isso, é. Vocês podem continuar, pode seguir, porque é uma atitude legal, é uma atitude boa, né? Isso mesmo. E o farol das emoções fica verde quando vocês guardam os brinquedos, obedecem a mamãe e o papai, quando vocês usam as palavrinhas mágicas, né? Isso mesmo, olha que legal. Entre outras coisas também, é. E para as atitudes que vocês precisam pensar, se são boas ou não, aquelas que vocês ficam na dúvida se está certo, o farol das emoções vai ficar na cor amarela. Por quê? Porque é preciso prestar atenção. Porque o farol vai ficar vermelho, né? Será que essa atitude vai ser legal? Será que está legal? O farol das emoções fica amarelo quando vocês pensam em bater num amigo, é, quando vocês não comem a comidinha toda, a frutinha, entre outras também. Ele fica amarelo para vocês prestarem atenção. Será que eu estou fazendo direito? Será que isso não vai ficar vermelho com uma atitude meio chata? Hum, pois é, a gente tem que pensar. E para as atitudes que não são legais, que vocês precisam parar de fazer, é, que não é legal, que é feio. O farol das emoções vai ficar na cor vermelha, indicando que algo está errado, que é preciso parar e pensar. É, o farol das emoções fica vermelho quando vocês batem no amigo, quando vocês não obedecem a mamãe e o papai, quando vocês não usam a palavrinha mágica nenhuma. A gente tem que usar as palavrinhas mágicas, né? Quando a gente grita, chora sem motivo. Isso, o farol das emoções vai ficar na cor vermelha, porque não é uma atitude muito saudável. Não é legal, né? Olha só, vocês entenderam, então, como que funciona o farol das emoções? O verde é uma atitude que você, ó, pode continuar, né? É uma emoção, né? Tem que, ó, continuar que está tudo certo. O amarelo, vocês param para prestar atenção. Tem que prestar atenção para ver o que acontece, né? Será que isso está certo ou não? Hum, tem que pensar. E o vermelho? Ai, esse aí não é legal. Esse vai ter que parar de fazer, porque não é legal, né? É, pode machucar as pessoas e machucar a gente também. Então, o farol das emoções é para isso, para gerenciar as nossas emoções. Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Eu adorei! Então, por causa disso, eu preparei uma atividade super legal. Que tal chamar um responsável para baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo? E vocês vão poder realizar essa atividade com toda a família. Ai, eu adorei nossa aula de hoje. Espero que vocês também tenham gostado de aprender um pouco sobre o farol das emoções. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!